Gerando milhões de empregos. E amanhã o IBGE divulga os números do desemprego do país. Nos últimos dados, eles até que não foram tão ruins, apesar da economia patinando. Na economia patinando, o que deve vir por aí? Dados bons ou bons? Outro número bom. A expectativa é que o desemprego fique, continue estabilizado em torno de 5,3%, que é um número invejável. A taxa de desemprego em outubro foi a menor do ano, segundo o IBGE, 5,2%. E essa é também a menor taxa para o mês de outubro em 11 anos. Em dezembro, o desemprego no Brasil ficou em 4,3%. Foi a menor taxa desde março de 2002. Em setembro, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 4,9%. É a menor para o mês desde 2002. A taxa média de desemprego encerrou o ano em 6,8%, menor do que em 2013, segundo o IBGE. E deixa como legado, inflação alta, desemprego crescendo e crescimento minúsculo da nossa economia. Esta foi a grande obra do PT e é o que eles têm a oferecer aos trabalhadores do Brasil. Nós estamos fazendo a modernização das leis trabalhistas e você terá inúmeras vantagens. Primeiro, vamos criar mais empregos. O salário está mais curto e o desemprego em novembro, de novo, é o maior da história. Nós fixamos 20 anos, que é um longo prazo. O IBGE divulgou hoje que a taxa de desemprego atingiu a marca de 12,6% no primeiro trimestre móvel encerrado em janeiro. A taxa de desemprego bateu um novo recorde no primeiro trimestre do ano e chegou a 13,7%. No total, 14 milhões e 200 mil brasileiros estão desempregados. E os dados de geração de empregos criaram esperança de dias...